O que está em Natal é a sonha Natal é nossa, hoje é história A soltar seus encantos, seus céus Tua gente, seus anjos de glória O machado de tantos troféus Longe o prazo de seus corpos domina A esclarece pra mim se sentar No horizonte um farol Combinar os caminhos dos homens do mar Raja é minha terra querida Que os anjos fazemos ser Para nós nós temos a vida De nascer, sem gostar de nascer Onde o mar e de areia morena Onde o rio se encontra com o mar Onde o sol vai a terra serena Tu és a terra é a sonha Natal é nossa, hoje é história A soltar seus encantos, seus céus Tua gente, seus anjos de glória O passado de tantos troféus Longe o prazo de seus corpos domina A esclarece pra mim se sentar No horizonte um farol Que ilumina os caminhos dos homens do mar Raja é minha terra querida Que os anjos te fazem crescer Para nós tu és terra onde a vida De nascer, sem gostar de nascer